E lá se vai mais um ano. 2021 acabou. E eu tenho muitas lembranças boas de 2021. 2021, com toda certeza, foi o ano que eu mais desenvolvi projetos diferentes na minha vida. E em 2021 tiveram projetos extremamente marcantes, e que com toda certeza, quando eu lembrar desse ano, são esses projetos que eles vão vir na minha mente, e que eu vou lembrar com muito carinho desse momento tão especial de desenvolvimento e de evolução que eu passei aqui junto com vocês. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês os meus queridinhos de 2021. Os projetos que a gente desenvolveu em conjunto, mas que me marcaram de alguma forma. Eu tinha compartilhado com vocês, acho que no final de 2020, ou talvez foi em algum vídeo já no início de 2021, de que eu estava passando por um momento que eu estava muito frustrada com o desenvolvimento dos meus projetos. Eu estava passando por um momento onde eu tinha muita vontade de construir as coisas, mas eu não conseguia levar elas até o final. Eu acredito que tu já sentiu, tu já passou por isso. De tu começar um projeto porque tu achou que era a melhor ideia do mundo, e daí conforme o tempo foi passando e conforme tu foi desenvolvendo o projeto e tu foi começando a perceber de que ele não estava saindo exatamente como tu tinha imaginado, ele acabou... Esse projeto começou a não parecer mais tão legal e tu começou a perder a vontade de desenvolver ele. E de repente ele foi só mais uma ideia que tu deixou de lado e que poderia sim ter virado um projeto muito legal, mas que tu já abandonou essa ideia e depois, em algum tempo, aí no futuro, tu vai ver alguém que fez alguma coisa parecida e tu vai até sentir um pouquinho de inveja dentro do teu coração por aquele projeto ser tão incrível e por sentir que tu não deu voz àquela ideiazinha de que tu não fez isso valer a pena. E eu estava passando bem por isso em 2020 porque muitas das coisas que eu estava tentando desenvolver elas não estavam saindo do jeitinho que eu queria. E em determinado ponto desse processo todo, dessa crise existencial de desenvolvimento de projetos, eu comecei a perceber que a minha maior falha era no processo de planejar os projetos. Então eu não conseguia planejar eles bem, eu errava muito em saber como é que era o ritmo do meu desenvolvimento de projeto, cada pessoa tem o seu, mas eu percebi que eu não conseguia ainda muito bem observar aquele projeto que eu queria desenvolver, aquela ideia, como um conjunto de pequenos desafios que no final iriam tornar o negócio que eu queria. Então é aquela famosa habilidade de quebrar o todo em partes e conseguir se organizar para atacar e finalizar cada uma das partes. Depois que eu percebi que era um problema muito grande meu no meu planejamento, eu comecei a testar formas de me organizar, formas de desenvolver os projetos, formas de quebrar as ideias, de organizar um fluxo de desenvolvimento. e naturalmente eu fui caçando e pegando cada uma das coisinhas que eu mais gostava e que mais faziam sentido para mim e acabei desenvolvendo o meu próprio método de desenvolvimento de projetos, que é um método que eu não sei nem explicar ele para vocês ainda em etapas. Eu não consigo sentar aqui para vocês ainda e dizer assim, ó, não, é assim que eu faço, é assim que a minha mente funciona. Mas com toda certeza vocês conseguem sentir como que isso acontece durante as lives, porque a gente acaba desenvolvendo esses projetos em conjunto e acaba que muito dessa fórmula que eu desenvolvi, ela vem à tona. Mas é uma coisa que aconteceu meio de forma natural e eu preciso refletir ainda sobre ela para poder, talvez, expressá-la em palavras para vocês. Mas uma coisa que é muito positiva é que o meu desenvolvimento de projetos melhorou. Melhorou muito. Tanto que em 2021 eu consegui botar, né, para fora diversos projetos que eu tinha planejado e que eu queria muito poder desenvolver. E foi muito prazeroso poder desenvolver isso com vocês, não só aqui no YouTube, mas também nas lives. Que foi uma grande atualização que a gente teve de 2020 para 2021. Que agora a gente não desenvolve só os projetos aqui em vídeo, a gente pode fazer isso em conjunto, em live. Nós fizemos muitas coisas, muitas mesmo, assim, eu não sei dizer a quantidade de projetos que a gente desenvolveu. Foram muitas coisas, foram... Tiveram muitos pequenos projetos também, que eles aconteceram, tipo, durante dois dias e tiveram início, meio, fim. Mas eu lembro muito bem dos que me marcaram e os que foram significativos para mim. Muitos dos projetos que eu desenvolvi aqui, junto com vocês, foram patrocinados pela PCBWay. Caso tu não conheça ainda, a PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu desenvolvi a maior parte dos projetos que eu fiz em 2021. Porque muitos dos projetos que eu desenvolvi tiveram, né, alguma relação com eletrônica e muita relação com o desenvolvimento de placas de circuito impresso. Que era um dos meus objetivos para mim evoluir em 2021. Eles patrocinaram diversos dos conteúdos que eu produzi aqui para vocês e diversos dos projetos que eu desenvolvi e consegui botar para fora, né, materializar eles de fato, encomendar as minhas placas. Foram eles que apoiaram e foi com eles que eu desenvolvi esses projetos. Caso tu queira conhecê-los também, tirar os seus projetos da gambiarra e construir placas de circuito impresso com acabamento profissional, tô deixando o link deles aqui na descrição do vídeo para te conferir, beleza? E o primeiro projeto que eu quero compartilhar com vocês do ano de 2021 é um projeto que já iniciou o ano, assim, com muitas demandas, que é um projeto, acho que, um dos mais especiais que eu tô desenvolvendo no momento, que é o projeto dos Eletroblocks, que começamos o ano de 2021 como um projeto e finalizamos o ano de 2021 como um produto comercial. Então é o primeiro projeto que eu faço parte que de fato está se tornando um produto. E isso é muito especial porque a evolução que a gente teve nesse ano, nesse projeto, foi incrível. A gente iniciou o ano fazendo a encomenda de alguns protótipos, de que a gente ainda tinha muita dificuldade, tiveram diversos errinhos, assim, que aconteceram nas nossas placas de circuito impresso, muitas coisinhas no projeto ainda precisavam ficar bem redondinhas e a gente conseguiu vencer esses desafios e conseguimos aprender também como que a gente iria viabilizar o primeiro lote de produção dos Eletroblocks, o que foi um grande desafio. Quando um projeto começa a sair da fase de prototipação e começa a virar uma coisa mais séria, começa a precisar ser produzido, ser escalável, vários desafios começam a aparecer e com os Eletroblocks eu consegui aprender muito e evoluir isso muito junto com os Eletroblocks. Eu já compartilhei com vocês anteriormente, os Eletroblocks são o projeto que mais motivou o meu crescimento de conhecimentos na área da eletrônica. Os Eletroblocks, eles sempre me exigiram demais e esse ano os desafios dos Eletroblocks e o que os Eletroblocks me exigiram foram em relação a desenvolvimento, aperfeiçoamento de um protótipo, né, tornar realmente um protótipo um produto comercial e viabilizar uma produção e uma escala. Foram ensinamentos incríveis e é por isso que eu falo pra vocês, nada como desenvolver um projeto seriamente pra evoluir, pra turbinar a tua evolução em algum conhecimento. E por conta dos Eletroblocks, eu acabei desenvolvendo alguns pequenos projetinhos que foram muito interessantes e que eu pude compartilhar com vocês em live. Nós estivemos lá por julho, junho, eu não sei muito bem qual foi o mês, deixa eu ver aqui se eu consigo recapitular o mês que a gente desenvolveu... Nossa, há oito meses atrás, eu não vou saber dizer, eu não sei contar meses, meu povo, há oito meses atrás, pega a data do vídeo e diminui por oito meses. A gente começou a fazer uns projetinhos de um desafio, criado pelo Eduardo e passado pra nós, pra cá, pra desenvolver um projeto por semana utilizando Eletroblocks. E dali saíram diversos projetinhos, mini projetinhos, desenvolvidos com Eletroblocks e que foi muito gostoso desenvolver eles com vocês. Porque pela primeira vez, eu acho que eu estava encarando desafios que iam muito pra fora da minha zona de conforto. Porque a parte da eletrônica, com os Eletroblocks, elas já estavam bem dominadas, né? Então, tipo assim, acender um LED, beleza, fazer um sensor funcionar, beleza, tranquilo, porque com os Eletroblocks é bem simples a gente conseguir desenvolver até circuitos bem complexos. Mas a parte mecânica de fazer aquilo tudo acontecer, foi muito desafiadora e eu acho que foi um momento, foi um intensivo de um mês e uma semana aonde eu consegui evoluir demais o meu planejamento e desenvolvimento de projetos. Porque em uma semana eu tinha que parar, pegar o desafio, imaginar como que iria acontecer, fazer um esboço, depois começar um protótipo até finalizar pra um projetinho realmente funcionar. e desses projetos, os meus favoritos foram o Fantasminha Astolfo, que é um Fantasminha que ele mexe os bracinhos assim, ele é muito bonitinho e foi um desafio mecânico impressionante pra mim, vocês não têm noção, porque vocês observam o Fantasminha, observam os bracinhos dele se mexendo, só que pra mim, fazer esse tipo de movimento, fazer essa transformação de movimento, onde a gente tinha apenas uma roda pra fazer e eu tinha que fazer um movimento de vai e vem com uma roda que só gira. Isso pra mim foi bem aquele meme do Blowing Mind mesmo, porque foi uma coisa absurda de desafio pra mim. E o segundo projeto que me marcou muito durante esse desenvolvimento, dessas semanas de desenvolvimento, foram cinco projetos, mas o segundo que me marcou muito foi a cabeça do Peixe Nelson. Então foi uma fantasia que tinha essa cabeça e que ela mexia a boca. Eu acho que foi assim, o desafio desse projeto também foi extremamente mecânico, também teve essa relação de transformação de movimento, onde a gente tinha uma roda e a gente fez um movimento totalmente diferente do movimento de ficar girando, era um movimento de abre e fecha e construiu um negócio tão grande de botar na cabeça. foi uma coisa muito incrível. Eu fiquei muito orgulhosa do desenvolvimento desses projetos e pra mim esses projetos acabaram marcando bastante porque eu tive um insight muito especial onde eu percebi que eu não precisava desenvolver sozinha os projetos. Eu acho que foi a primeira vez onde a gente conseguiu se conectar muito durante as lives pra que vocês pudessem me ajudar a desenvolver esses projetos. então esses conhecimentos principalmente da mecânica gente, eu não fazia ideia de como é que eu ia fazer eu tenho zero esses conhecimentos, sabe? E vocês foram trazendo os insights trazendo desenhos vocês também desenvolveram em casa esses projetos pra me mostrar como eles funcionavam a ideia que vocês estavam trazendo então o Jay foi uma pessoa muito chave no desenvolvimento desses projetinhos mecânicos onde ele inclusive fez uma versão dele do Fantasminha pra poder me dizer ó, Julia é assim que funciona esse movimento então foi muito bacana assim, poder passar esse momento com vocês poder desenvolver isso com vocês foi bem legal mesmo e sabe que eu tô até assim, com vontade de que a gente possa fazer esse ano de novo essa maratona de desenvolvimento de projetos assim, esse express onde a gente tem uma semana um projeto sendo desenvolvido agora outros projetos que me marcaram eu tô pegando aqui eu tô vendo a lista de vídeos que eu já lancei pra vocês pra pegar aqui os que me marcaram né e aqui tá então achei aqui outro projeto que me marcou muito foi o desenvolvimento do nosso brinco a gente desenvolveu este brinco maravilhoso aqui durante este ano que é um brinco no formato de plaga de circuito impresso com sensor de toque capacitivo a gente pode ligar e desligar os LEDs aqui ó apertando nesse botãozinho ele tá com a bateria meio fraquinha então talvez não tá dando pra ver muito bem ó mas esse brinco aqui foi uma criação que a gente fez em conjunto uma criação assim que eu consegui acho que botar aqui pela primeira vez todos os conhecimentos e a minha vontade de desenvolver placas de circuito impresso muito diferentonas porque uma coisa que eu vivenciei no ano de 2020 foi uma frustração muito grande de perceber que tipo assim eu não eu não conseguia chegar em referências legais de placas de circuito impresso e também não conseguia expressar toda a minha arte né todas as minhas habilidades em desenvolvimento de placa de circuito impresso quando a gente fala de projetos convencionais assim onde é uma placa verde que eu preciso encaixar em algum lugar e faz determinada coisa isso é muito bacana mas não me cativava do mesmo jeito que esse tipo de placa que me cativa sabe onde a gente constrói uma placa de circuito impresso e que ela tem um design super diferentão acabamentos muito diferentes um design um formato muito louco então eu queria poder botar isso pra fora e o brinco foi a primeira placa que a gente desenvolveu e ele ficou muito bonito a gente pôde desenvolver ele em conjunto e a gente fez nas versões preto e branco eu gostei mais da versão anterior que eu tinha gente a versão preta com os leds amarelos essa daqui é a versão branca com os leds branquinhos um branco frio e eu acho ela muito legal mas a primeira versão ela ficou muito, muito, muito mais legal por conta principalmente dos leds que são os leds bem alaranjadinhos parecido com esses que tem aqui no cenário e eu acho essa corzinha aqui bem mais bonita do que essa mas mesmo assim essa versão branca ficou um charme é um projeto muito especial porque eu acho que é um projeto que muitas pessoas que vêm falar comigo me conhecem por conta desse projeto ou querem muito conhecer esse projeto porque é uma coisa bem diferente fazer um brinco de uma placa de circuito impresso e eu fiquei muito feliz como esse tipo de projeto aqui começou a influenciar vocês também a desenvolverem os projetos de placas de circuito impresso de vocês super diferentões com uma vibe bem mais de design bem mais de decoração fiquei muito feliz que esse projeto aqui foi o início de tudo isso eu não vou falar do hidrabot nesse vídeo eu sei que muitos de vocês estão com saudade do hidrabot mas o hidrabot ele é um projeto que começou lá em 2021 no final de 2021 quem sabe no ano de 2022 quem sabe não gente eu vou fazer esse compromisso com vocês em 2022 hidrabot irá retornar hidrabot é uma máquina revolucionária capaz de fazer qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo me presentei com um copo d'água durante as lives então vocês podem comprar uma recompensa e a gente tem uma maquininha que dispensa um copo d'água ela enche um copo de água então é um presente que vocês podem me dar vocês podem comprar um copinho de água com pontinhos de canal lá na Twitch é um projeto que começou em 2020 no início de 2021 ele chegou ao seu ápice de funcionamento ele estava muito bom muito incrível e depois de alguns meses alguns componentes começaram a estragar a gente queria fazer algumas modificações e daí outros projetos começaram a surgir e a gente acabou que nunca conseguiu fazer o Hidrabot voltar a funcionar perfeitamente então o Hidrabot ele já está parado aí há uns cinco meses mais ou menos que ele não está presente nas lives mas é um compromisso que eu faço com vocês em 2022 Hidrabot irá retornar aguarde o retorno de Hidrabot então eu não vou botar o Hidrabot nessa lista porque eu acho que ele é um projeto que ele foi marcante para o ano de 2020 mas um projeto que a gente desenvolveu inteiramente em 2021 e que faz também com que vocês possam interagir com as lives foram essas fitas de LED aqui ó no laboratório inclusive todo o laboratório o novo laboratório aconteceu em 2021 gente é verdade isso daqui foi uma grande evolução do nosso 2021 né meu povo nosso novo laboratório então esses LEDs que estão em toda a bancada aqui e também estão aqui atrás desse festão de Natal porque eu vou deixar a decoração de Natal até o final do Julia Labs PCB Challenge então é janeiro é mas ainda é Natal aqui no Julia Labs então todos os LEDs que estão aqui e que estão ali em cima vocês podem se comunicar com esses LEDs e vocês podem trocar a cor dele durante as lives então por exemplo eu posso trocar aqui eu estou usando o meu computador né para trocar então podemos utilizar várias cores aqui vamos pegar outra olha só fica rosa fica azul fica laranja o negócio é muito bonitinho eu gosto mais dessa vou deixar essa daqui porque eu acho que para vídeo fica mais chique esse foi um projeto muito bacana me desafiou bastante também porque é um projeto diferente né por mais que a analogia principal dele ali tipo assim o coraçãozinho do projeto ele tem muito a ver com o hidrabote porque é a parte de interação do chat da Twitch com alguma coisa no mundo físico com algum objeto IoT então essa coisa interna do projeto ela é muito parecida mas poder transportar esse conhecimento que a gente adquiriu em conjunto lá no hidrabote para um outro tipo de projeto que tem uma finalidade tipo assim um efeito final bem diferente é muito bacana e eu gosto muito quando vocês interagem com as luzes acho que fica um efeito muito legal fica uma dinâmica muito bacana durante as lives então com certeza esse daqui está no check de projetos especiais do ano de 2021 agora o último projeto do ano de 2021 que eu quero compartilhar com vocês foi o último projeto que a gente desenvolveu em conjunto eu já fiz vídeo dele aqui para vocês no canal mas eu quero apresentar ele para vocês de novo porque é esse projetinho aqui ó da nossa plaquinha de Natal olha que lindinha eu estou com uma caixa cheia aqui gente cheia de projetinhos cheia de coisinhas e esse projetinho aqui ele ficou muito bonitinho eu gostei demais de desenvolver ele junto com vocês foi um projetinho que a gente conseguiu ter início, meio e fim bem rápido eu encomendei logo em seguida que eu terminei o projeto com vocês eu encomendei as placas de circuito impresso e a ideia desse projetinho aqui é realmente ser um bedzinho um objeto decorativo de Natal então aqui a gente tem uma arvorezinha de Natal com os leds e aqui na frente vocês também conseguem ver a arvorezinha de Natal porque essa parte aqui da placa ela está apenas na fibra de vidro então quando a gente acende os leds tá vendo? essa partezinha se ilumina olha que bonitinha olha que coisa linda precisou de uma gambiarrinha aqui em cima? precisou né? porque que tipo de projeto que a gente desenvolve aqui que não precisa? de uma gambiarrinha de leve para funcionar? acabei esquecendo uma trilha chat acontece nas melhores famílias nos melhores projetos então precisou de uma gambiarrinha mas mesmo assim ele está um amorzinho de projeto ele é muito especial e esse projeto ele é ainda mais especial porque logo logo alguns de vocês vão receber ele em casa os participantes do Julia Labs PCB Challenge que enviarem os seus projetos vão receber esse bedzinho aqui de presente para montar não vai vir montadinho não é para vocês se esforçarem para vocês pararem de julgar a minha solda beleza? porque vocês estão falando que a minha solda é embolotada eu quero ver vocês quero ver vocês soldarem tão bem e tão lindamente aqui os pedizinhos de componentes tão pequenininhos quero ver vocês sofrendo agora acho que as tarefas acho que os papéis se inverteram vocês nunca mais vão julgar a minha solda depois de soldarem componentes tão pequenininhos quanto esses aqui que eu já falei para vocês vocês não acreditam sempre venham para comentar que a minha solda está embolotada gente eu dou um zoom extremo na placa de circuito impresso para vocês conseguirem ver a minha solda a solda não está embolotada a solda está bonita só que o zoom está muito perto então qualquer coisinha que esteja um pouquinho fora vai aparecer porque a qualidade de imagem que eu trago para vocês aqui coisa bonita como essa minha solda aqui ela é feita com ferro de solda não é feita com forno não é feita com pasta é um ferrinho de solda um negocinho de estão e ele fazendo um negócio ela está muito boa tá bom chega de ser sua melhor de solda vocês são muito sua melhor de solda chega disso chega que isso então meu povo esses foram os projetos que eu desenvolvi no ano de 2021 e que me marcaram de alguma forma o ano de 2022 ele vai estar repleto de novos projetos a gente tem uma lista imensa se tu aparecer lá nas lives tu vai ver que a quantidade de projetos que a gente tem para desenvolver em 2022 eu acredito que vai ser bem maior do que 2021 que agora a gente já pegou o jeito e eu espero que projetos muito marcantes acabem aparecendo aqui também no ano de 2022 um bom ano para vocês tá bom bom desenvolvimento para os projetos de vocês também se vocês quiserem compartilhar os projetos de vocês os projetos que foram marcantes para vocês que eu desenvolvi que vocês desenvolveram que vocês viram por aí pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar conhecer os projetos que foram marcantes para vocês também um beijo a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau